Quando uma garota de 1,65 tá namorando um cara também de 1,65 Por que você tá vestida assim? Assim como? O único dia que todos te amam Verdade, só quando eu estiver minerando diamante eles vão me amar Percie enfurece ao ouvir que agora mulheres podem viver em sociedade Estudante de filosofia, mestre em filosofia, meu amigo bêbado Cara que com 20 anos não tem certidão de nascimento, estudante no Enem Conta uma piada, resto da família, silêncio total Minha voz esquizofrênica, continua em fit, teve graça Eu amo a criação do Stardew Valley Red, utopia, sexo, sexo, eita bicho, atos libidinosos, kkkk Pedrinho, matador com mais de 100 vítimas Jack, o estripador com 5 vítimas 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Mano, o jogo travou aí também? Aqui tá normal O que foi, mano? Vi ela beijando o outro Mas vocês nem namoravam Independente, irmão Ei novato, a guerra é pra cá, animal Agindo normalmente pro pai não saber que estou com o tênis dele Lacoste fez parceria com a Nike Calvo Nome do nosso filho não pode ser Goku Eu já registrei Boa Peter Tá dizendo que existe um multiverso? Selbit no bar Falar, mulher pobre Você via Madagascar Eu via Kung Fu Panda Somos muito igual Como tá a temperatura? Tá ok Tá 0k Playstation 2 com o leitor todo ferrado Pendrive Você é uma loja de PCs e produtos gamers Mas também vem de perfume Isso não faz sentido Sim Quando seu amigo começa a zoar e você leva a culpa Professor, próximo que rir vai sair da sala Eu olho pra um amigo A cara do FDP Jovem Adulto Idoso Eu RJ Simulator Vitrola Vida Sonhos Esperança Dark Souls Sala Silenciosamente Meu amigo KKKK Pênis Nós dois no fundo Mulher com dengue hemorrágica Eu estou bem Só preciso descansar um pouco Homem com nariz entupido Gênio Você tem três pedidos Eu Quero ser filho do meu vizinho rico Gênio Beleza Você ainda tem três pedidos Eu Espera lá meu patrão Fui encontrar com a gata e ela riu do meu pisante Irmão Não adianta chorar Só saio de Curitiba quando eu quiser Spider-Man Senhora eu não posso fazer nada pela sua causa Patata mostra suas habilidades com a katana e mata a patati Pô mano Fui hackeado de novo Quem é esse filho da DJ Acerola do Nova Dimensão O hack dos mixagens PSN Dark Souls 3 por 50 pila Passaram o Natal com a família Selvete Noel está passando para lhe digitar o Feliz Natal Papai Noel Por que você nunca traz presentes para mim? Bem é porque sua família é pobre Meu Natal em quatro imagens Bom dia família Vou dar uma cagada Neymar Solitário Comendo padedeu Namorada Sei lá Camelo tático É um camelo É tático PQP Miranha do Tom Desfere vários socos no Duende Verde Duende Verde Ihhah Os Caras de Pau League of Legends Um poema romântico em alemão Uma declaração de guerra em francês 24 Do 12 Minha família Por que você está vestida assim? Eu Assim como Achei uma mina Mas ela já foi explorada Minecraft Vida real Wow Arcane é uma série genial Eu quero jogar League of Legends Que joguinho Merda Feliz Natal pai Te amo Aerofólio para o meu palio Terminou de ser Estudar Que bom Quando o celular está a 1% E você vai procurar o carregador Cara que trabalha fazendo energia solar no nordeste do Brasil Stonks Você assiste no Youtube Felipe Neto e Selbit Eu assisto Games Edu e SMzinho Nós não somos iguais Grávida passando por mim Eu Será que ela fez? Será que ela fez? Uma hora na escola Ou no trabalho Uma hora no domingo Japão é tão fila da... Que se eu perguntar qual desses dois tem 15 anos Você vai acabar ficando em dúvida Meus amigos A festa de Halloween foi cancelada Eu Cuidado professor de história Pois acabo de assistir A história do God of War Mulher Arruma suas malas Perdemos a casa Droga E as crianças Apostei também Graças a Deus Pausa depois de caçar Tinjuriki Quando seu amigo te contou uma piada engraçada Mas vocês estão no meio da aula sobre o holocausto Ei, você é um dragão? Sim colega Do que você precisa? Por favor, fique parado por um instante Eu preciso tirar um molde de silicone do seu pó É por isso que vocês humanos Não veem muitos como eu ultimamente Aquelas cantoras Que poderiam te dar um pau Não perca esse aliado Chegou o zero de sei Será que roda Minecraft no talo? Aqueles desenhos barra animes E seu público alvo Só usa poderzinho Que não se garante no sou Que tu dizia, mamaco Por que a irmã de Ben Shapiro Parece a Dumer Girl? Eu vejo Jojo's Bizarre Adventure Você vê Boku no Pi Nós somos gay Só isso que você vai jogar? Caralho, tu joga México? Como aumenta a fonte? Treinando para a redenção Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!